Olá, do programa Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor José Ferro e venho falar-vos do acidente vascular cerebral, ou AVC. O AVC é uma lesão cerebral provocada pela interrupção do fornecimento do sangue ao cérebro ou pela ruptura de uma artéria no cérebro. As manifestações clínicas desta doença variam em função da área do cérebro que se encontra lesada, podendo originar, falta de força se súbita nos membros de um lado do corpo, discurso arrastado ou incapacidade para falar. Dentro dos vários sinais de alerta, esteja particularmente atento se sentir dificuldade em falar, boca ao lado e menos força num braço. Em caso de manifestações clínicas de AVC, mesmo que durem apenas alguns minutos e desapareçam em seguida, deve contactar imediatamente o 112. É fundamental que o doente chegue o mais rapidamente possível a um hospital que disponha de todas as condições de diagnóstico e tratamento desta patologia. Importa salientar que há alguns fatores de risco, tais como hipertensão, arritmia cardíaca, colesterol elevado, diabetes e o tabagismo, que devem ser controlados de forma a prevenir a ocorrência de AVCs. Por último, não nos podemos esquecer de que um estilo de vida saudável, como a prática de exercício físico e uma alimentação equilibrada, rica em fruta e vegetais, também ajuda na prevenção da doença. Do programa Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor José Ferro. Até breve. Legenda Adriana Zanotto